Gente, tá Felipe e Luiz Felipe, eu botei gravar agora, mas coloque no site o nomezinho de vocês Mas eu botei pra gravar igual que o Luiz me lembrou Então assim, ó a Ana Luiza tá com trabalho, ela faz a maquete O que que tu utilizou pra fazer maquete, Ana? Apresenta pra mim O que? O que que tu utilizou pra fazer maquete? Material Eu utilizei o isopor, né? Porque isso aqui é uma bolinha de isopor A tinta que eu pintei E os cravos que eu botei por fora pra ficar E ficou bem parecido, né? Ficou ali, ó E é bem assim mesmo Que legal, eu não tinha pensado Eu te mando uma foto pra te ver melhor Outra coisa A Ana falou uma coisa que eu quero que vocês me mandem Cada um de vocês vai mandar a foto Do folder e da maquete Ah, o folder é aquele Só um pouquinho, gente Na próxima aula Vou começar a aula Eu vou fazer um painel Com todas as fotos da maquete de vocês Cada turma vai ter um painel Das fotos que me mandaram do Do trabalho Da maquete Sra Então me mandem Uma foto da maquete E de uma foto do folder Tem aquele papel vinho de mim Sra Eu já perdi Eu acabei esquecendo o meu folder Lá na casa da minha avó Que eu tava fazendo metade do nosso trabalho Eu uso lá, né? Porque ela tem computador E eu acabei esquecendo Deus, já tô com um folder aqui Porque eu não tô conseguindo te ouvir Tá, ô Thaís Tu me mostra Tu consegue tirar uma foto É Thaísa 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 É Thaísa é a mãe Tá, então tá Daí tu consegue tirar uma foto? Sim, agora é terça-feira Eu vou voltar lá pra minha avó Eu tiro uma foto e envio pra senhora Então tá Tá, então tá certo Então a Ana Ana, me fala a parte do trabalho Me fala sobre sintomas O que são sintomas? Tá, vou pegar aqui o trabalho Ah, tem que pegar o sintoma Eu vou ter que ver A maquete eu já vou ter que estar ok Que a Ana já me mostrou a maquete Eu tô escrevendo aqui ok do lado Agora a Ana vai me apresentar os sintomas Vai chamar por ordem? Não, eu vou chamando Os sintomas? Depois é tudo ali, então Depois da Ana é tudo Vai, Ana Já se sabe que o novo coronavírus Causa sintomas semelhantes aos da gripe Incluindo febre, cansaço, tosse, seca e falta de ar Em casos mais graves Dor de garganta, perda de olfato e paladar Também pode estar presente Mas existem alguns sintomas causados pela infecção Que são menos conhecidos Pois acometem uma quantidade menor de pessoas Eles incluem conjuntivite, nausea e dores musculares Ó, gente, isso aí, esse título é tudo um estudo que a gente tá tendo, né Então, tipo, até conjuntivite, ó, né Não tinha visto ainda isso Tá? Que o sintoma também poderia ser a conjuntivite Mas isso aí é tudo um estudo Quando é que tu fez esse trabalho, Ana? Só é a sua etapa que tu fez Dia 18 do 4 Do 4, imagina, já faz dois meses, né De repente, o tratamento que tu botou Vai ser diferente de uma pessoa que tivesse trabalho semana passada Por exemplo, que hoje a gente já sabe que tem a vacina Só que, claro, vai estar disponível pra nós Só em 2021 Então, só em junho de 2021 Nós vamos poder ser vacinado contra o coronavírus Quem tá fabricando a vacina é o pessoal lá de São Paulo Do Instituto Butantan Que é o mesmo que faz a vacina do sarampo Febre amarela e tudo mais Tá? Então, eles já têm, hoje em dia, já têm uma vacina pra esse vírus Mas eles têm que ainda analisar as pessoas, né Tem que ser cobaia, quem tem que dizer Pra ver se realmente é eficaz essa vacina Se realmente pode, né Se prevenir com essa vacina do vírus Mas eles já dizem que sim Que agora, pra 2021 A gente vai ter, vai estar disponível pra gente Tá? Então, por isso que eu falei Esse vírus é novo pra todo mundo Então, nós, a gente vai começar a saber mais sobre eles Quando os estudiosos, cientistas, analisarem ele melhor Daí, a gente vai começar a saber bem mais coisas sobre eles Hoje em dia, a gente já sabe o quê? Que a gente quer obrigada a máscara Lá quando surgiu o vírus, falou da máscara Mas não se falou muito, assim Não deu muita ênfase à máscara Deu no álcool gel Eu me lembro que eram as pessoas Comprando, comprando álcool gel, né Desesperadamente Pra limpar a mão Que na verdade a gente sabe O álcool gel é utilizado Mais pra quando a gente está em algum ambiente Para de casa Então, se a gente estiver dentro da nossa casa A gente só lavando a mão Se tiver uma pia perto, já adianta Né? Então, o álcool gel é pra quando você não tem Uma pia, uma água ali Pra poder lavar a mão E a Ana falou também A Ana não colocou sintomas Que é um sintoma muito forte Que é de dor de estômago Dor na barriga Na verdade não é dor do estômago É dor na barriga Também Eu vou falar Porque também vai ser o tema de você sobre isso Os sintomas Que é da dor abdominal Por que que dá dor abdominal? Porque a gente tem falta de ar E se a gente levantar aqui Nessa parte daqui Nossa Do nosso tórax Tem um músculo Que é chamado de diatragma Esse músculo contrai e relaxa Quando a gente faz esse movimento assim Sabe o movimento de inspiração e expiração? Quando a gente faz o levantório Quem faz isso Que é a sua dente Quem faz com que a gente faça esse movimento De inspiração e expiração Esse músculo tem nosso abdômen E quando a gente tem muita falta de ar A gente inspira assim Sim Né? Então Esse músculo vai trabalhar muito mais Por isso que dói Muito, muito, muito O abdômen A gente pode dar um exemplo Quando joga futebol Ou quando for a cidade física Os meninos jogam futebol muito tempo Ou quando correm Não dói essa parte do abdômen Aqui embaixo Não sentiram isso já? Já dá sentido, né? Essa dor abdominal É uma dorzinha aqui do lado Que a gente sente Quando a gente corre muito Por quê? Porque o nosso pulmão Precisa de oxigênio Então, na verdade A gente não respira assim Normal Não, a gente respira Porque a gente tem que captar Rápido o oxigênio Entenderam? Daí o músculo Do abdômen Que é chamado de diatragma Trabalha mais Né? Então isso é um outro sintoma Que os médicos Né? E os cientistas Conseguiram analisar também agora Que antigamente Não tinha Não estava organizando Certo? Então cada vez Vai surgindo novidades Né? Que a gente vai ficar sabendo melhor Sobre esse vírus Né? Então imagina Eu dei esse trabalho pra vocês Dois meses atrás Três meses atrás Né? Então foi muito tempo antes O trabalho que vocês fizeram antes Hoje A gente sabe já muito mais Tá? Agora parece o Davi Ai, Davi, você joia Tá gostosa? Ô, Davi Me mostra a maquete Fez a maquete, Davi? Então me mostra aí Ela Mostra pra turma Eu chorar Dá pra me mostrar Depois dele? Ai, eu também Mostrar Só que a minha Dá pra me mostrar Depois do meu Da dúvida Olha Que lindo, Davi Fez bastante complexo Fez a maquete Me apresenta a maquete O que que é isso? Mostra o geleitinho Travou Ih, Davi Tá congelado o Davi 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 tá congelado Pra mim Pra você também Pra mim também Pra mim também O que que houve, Davi? Escreve no chat Davi Davi Vem na hora Uhum Será Será que é verdade? Davi Vamos ver Que é o outro Senão a gente vai ficar aqui, né? A Thaís Thaís Não, não Não Thaís Vai, Thaís Tá Vai, Thaís Tá Depois do meu Fala Vai, Thaís Fala Me mostra A maquete A maquete Quero ver a maquete Vou mostrar pro pessoal também Mas ela tá encaricando aí Tá chamando Olha Apresenta Na verdade A minha maquete Eu quis representar mais mensagens, né? Aí o lado vermelho aqui É com as mensagens de prevenção De cuidado E a do lado verde É mensagens positivas Olha E aqui E aqui São as coisas que a gente usa Pra se prevenir Tipo Acuígel Luva Máscara E etc Sim Tá muito legal Thaís A tua Pronta maquete Gente, assim Eu não deixo a hora De voltar As aulas Porque eu quero fazer Uma exposição disso Eu quero colocar todas as maquete De vocês De todos os alunos Imagina se Com todas as turmas De trabalho E A senhora vai querer Vou trabalhar Aquele O folder Tu fez Não tá aí contigo, né? O folder eu fiz Isso aqui não tá aí comigo O folder eu fiz Só que manda a foto Tá? Eu quero Escolhe uma parte do trabalho Pra me Pra falar pra mim Colega Qualquer parte Pode escolher Isso aqui Tô Tentamento Prevenção Origem Tá Um pouquinho só já tá bom Vou falar a origem do vírus Então tá, Laurinha Os primeiros casos Os primeiros casos Do coronavírus Covid-19 Tiveram origem No mercado de frutos do mar Da cidade de Yunhan Localizada na China As primeiras ocorrências Foram relatadas Na virada Do ano 31 de 12 de 2020 E a incidência aumentou De maneira exponencial Nas primeiras semanas Tá, isso aí Da China E tu não viu Assim Nenhum Eles colocaram Falar sobre animal Que seria O Transmissor Ocedeiro Do vírus Não Isso eu não cheguei A colocar Tá Não, mas Eu coloquei Os fatores Que a senhora pediu Tá, isso aí Então A incidência de novas A gente sabe, né Realmente é isso E desde lá Por causa de viagens Muitas pessoas viagens Vão pra lá Volta pros países Vídeos aí Ocorreu essa pandemia No mundo inteiro Né Independente do local Onde o vírus Se originasse Ia ocorrer essa pandemia Né Gente Porque as pessoas Não vivem Só no local Elas viajam Se ocorressem Aqui no Brasil O começo Imagina só Se o vírus Começasse aqui Ia ter Muitas mortes Pessoal Né Imagina só Né Porque Porque O nosso Nosso país Como é que é Pela saúde Né Que a gente não tem Muito hospital E tudo mais Não se cuida Ia ocorrer Uma morte Em massa De toda a população Não tá ocorrendo Tanto Tá ocorrendo bastante Mas não tanto Porque já veio de lá Então a gente já tá Se prevenindo Já sabe O que deve fazer Se ocorresse aqui Direto Nosso país Ia capaz De se destruir Totalmente Né Então tá Tá isso Eu vou ter aqui Agora Me mostra Davi Davi tava me mostrando Agora entrou Ah isso Tinha entravado Então me mostra Agora Tá isso Bota mais um Não dá pra ver Isso Tá Pegou O que material Que tu usou Pra fazer Só Papelão Papelão Aí tu colocou O vidro Atrás Apresenta O seu trabalho Davi O que quer dizer A Thaís Apresenta Como é Que é O seu trabalho Calma aí É que eu não consigo Virar a câmera Ah tá Então Eu tô mais Trabalhando Tá E daí Que mais tu colocou Ali junto com ele Eu botei Um guri Com máscara E o outro Sem máscara Espirrando Ó Que é o Que não é Correto Isso mesmo Descobendo Assim Gostei Davi Tá Então Escolhe uma parte Do seu trabalho Pra falar Pra mim Davi Ou se quer Que eu pergunte Alguma coisa Pergunte Davi Fala um pouquinho Sobre a prevenção Então O que tu colocou Na parte da prevenção Do corona Prevenção Ah tá Lavar frequentemente As mãos Usar o cotovelo Para cobrir A tosse Não tocar no rosto Quando estiver na rua Manter uma distância Segura das pessoas E não sair de casa Se possível É Isso aí É o mínimo Não sair de casa Se possível E também Se sair Usar máscara Porque a nossa máscara A gente respira E a gente fala Por mais que a gente Não abra muito a boca Claro Tem pessoas que falam E vai espirrando Mão de saliva Tem pessoas que falam Mas não espirra Muita saliva Mas mesmo assim A gotícula de saliva Se sai da boca E essas gotículas Tem o vírus Aí pega Na mão Pega em cima De alguma De alguma Material Um lápis Ou um caderno Se estiver ali Já contamina Então mesmo que a gente Se cuide pra não Ter gotícula de saliva Saindo Mesmo que a gente Sem perceber A gente libera A saliva Então por isso Que é importante A gente tocar Máscara também E mesmo No marido Por que que é importante Porque a gente faz Aquele movimento De inspiração A gente estira O ar Daí vai Estirar o ar Contaminado Daí não dá Daí contamina também Certo? Então tá Davi Agora O Rian Quer falar Rian? Rian Fala Rian O que que é isso? O que que é isso? Careta? Onde é que tu tá Rian? Que passei de 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 bandeirinha Rian? Tira o microfone Rian Rian Tô ouvindo Onde é que tu tá? Tô na minha avó Ah Tá Tá Então tá Rian Me diz uma coisa Tu tá com Com a maquete Dos tiros aí Deixa eu ver Não dá pra Tira um pouquinho Daí Que não dá pra ver direito Levanta ele um pouquinho Ah tá Tu usou Que material? Eu Eu usei Papelão Usei Massinha de modelar E Bota ele aí Junto E o amarelinho O que que é Tu usou Pode se modelar? É Ah tá E tu pensa E embaixo 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 Quê? Embaixo dele Ele tá em cima De uma mão? É Ah que diferente Que legal Eu ia fazer De biscuit Mas daí É melhor É que tem muitos Materiais Que era ruim Comprar Pra ir pra comprar Também né gente É Podia fazer em casa Com a maquete Com a maquete Em casa Tá Rian Então pede Se eu trabalho Agora E fala Alguma coisa Sobre ele O que que tu colocou Naquela Dica Dica Gerais Do vírus Depois eu vou dar um tema Pra você No finalzinho da aula Viu gente Tem tema Sempre vai ter um teminho De ciência Pra pesquisar Muito mais Pra ser verdade Ó Na capa do trabalho Bonita Agora me lê pra mim O que que tu colocou Na carteira Federal do vírus Do vírus Calma aí Deixa eu ver Agora tão vindo Prevenção Vamos Tem que ser mais organizado Eu sei Eu sei o senhor Mas não tenho De característica E o sintoma Qualquer coisa Então lê Qualquer coisa Que tu escreveu Tu vai escolher Alguma coisa Tá Vamos ver Dê um parágrafo Do que Tu pesquisou Tá Prevenção Do coronavírus Tá Lavar as mãos Frequentemente Usar álcool gel Quando for sair Usar máscara Mas somente Duas horas É isso Ó Usar máscara Somente Duas horas É Por volta De mais Não usar Mais de duas horas É Mas Isso aí Eu falo Que é porque A gente pode ficar Com a psiquiatria Não conseguir respirar Mas Na verdade A gente tem que usar Máscara sempre E outra coisa Sempre lavar a máscara Não reutilizar Um dia Volta pra casa Lava E utiliza de novo Mas a máscara Tem que estar Sempre está Tá Então tá Ai quente Minê É A senhora Oi Ria Ó Tu viu a capa A senhora Viu Tem muito bonita a capa Lindo Foi o menor Que mais doa Desenhar Eu não sei Desenhar direito Eu deixei Tem muito Corrente sanguínea Na minha Então dá o parabéns Pra ele também Tá Mariana Agora Mariana Bota o pônei Pra mim Isso Quer dizer Tomatece Ai que bonitinha Com bichinha Com quem que tu fez Qual é o material Eu fiz com Metopor Matinho Desmodelar E Fale Tá Isso mesmo Tá Então me diz uma coisa Mariana Tu fez o folder Também Eu te mandei a porta Posso ler Sobre os sintomas Oi Eu posso ler Sobre os sintomas Tá Pode ler Sobre os sintomas Tá Sintomas mais comuns Cérebro, tosse Estou cansado Sintomas mais comuns Dores Desconfortos Dores de garganta Diarreia Dores de cabeça Feira de De olfato Sintomas mais graves Falta de ar Dor Feira de fala Isso A Mariana Falando que são As mais graves Que a falta de ar Quando dá Já a falta de ar Quer dizer que Nosso pulmão Já tá muito Já debilitado Daí às vezes Até é difícil De se curar Pode até morrer Por isso Então Por isso Que até chegar Os sintomas graves Tem que procurar ajuda E E daí Daí depois Tem aquela Agora Que a gente já sabe Que é dor No abdômen Quando é que Você trabalha Mariana Que data Eu fiz Eu fiz Semana Semana que vem A gente Pegar o finalzinho Da aula Semana que vem Também chamar Agora vamos ver A Júlia Que tá com o cachorrinho Lá lindo Lá na foto Aparece aí Júlia Júlia Não A sua Tá Júlia apareceu Tá Júlia Tira aqui O microfone Liga pra mim Você deve Amar quieto Júlia Microfone Júlia Tá escutando Júlia 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 Ô Júlia Eu tô escutando Ah tá Não Eu não tava Discutando Ninguém tava Discutando Tava com o microfone Desligado Me diz uma coisa Você tá na quarta Não Sra E a E o trabalho Não Qual O coronavírus Não tá na aula Não Sra Sra Eu não fiz a maquete Tá E o trabalho Do coronavírus A pesquisa Aquele Que é inscrito Que tu tinha que falar Do coronavírus Acho que eu sei É Lembra onde é que tá Ai meu Deus Júlia Sabe por que Sabe por que Júlia Porque eu já tô dando uma nota Pra vocês Desse trabalho Então Aulas de hoje Vocês estão sendo avaliados Também Todos E não tem um peso aí Então Eu vou botar aqui meu nome A Júlia Que vai me mostrar Na próxima aula Vai ser a primeira Que eu vou chamar A Suelen Vai Sussu Eu não tô vendo ela Aqui Cadê ela Ela tava aí né Sim Tá aparecendo Aí Tudo bom Cadê uma coisa Cadê a sua maquete A maquete Dá pra ver direito Dá Isso Isso Faz assim Tu usou o isopor E o que que tu fez Aquelas ramificações Que eu digo Que eu peço Foi Foi com taxinha Ah Deixa eu ver de novo Bota Bota perto Em cima A tua blusa Que é preta Vai dar pra ver Ah Tá Que legal Também É um treino Alfinete Aqueles alfinetes redondinhos Que eu vou fazer também É isso aí Tá Ô Suelen Me diz alguma coisa Do trabalho Que tu quer me apresentar Porque vocês estão sendo avaliados Diz Então eu vou botar aqui Ó Já que a Suelen Já me mostrou a maquete Mas guarda a maquete Exato que me mostrou Que vão botar fora Nós vamos apresentar Quando voltar na aula A gente vai fazer Eu vou falar Fala Vou falar sobre os países Mais atingidos E os países Menos atingidos Isso Como é que tu fez O trabalho Tu era Não pesquisei Tá Não Eu fiz dia Eu fiz dia 27 do 4 Tá Dois meses atrás Então tá Fala então Fala O que que tu atona Capaz Pra eles Mais atingidos Os menos atingidos São As Calma aí Botão Benin Banaus Abenia Andera Alguzânia E os mais atingidos São África do Sul Argentina Coreia Brasil Delgica Canadá China Dinamarca E Dinamarca É a fonte Qual é De onde Estar Qual é O site Mas Ninguém sabe Muita coisa ainda É tudo novidade Então tudo é pesquisa Então E vai ser diferente Cada vez A gente vai ficar sabendo mais Daqui um mês Eu vou saber bem mais Vocês também Do que hoje A gente sabe Todo o vírus Certo Então assim A Suelen tá ok Mostrou Ou Suelen E o folder Eu acho que eu não fiz Hoje Hoje eu tinha também Você sabe que O Google Meet Que é onde a gente tá fazendo As aulas Tem A gente tem uns recursos Pra dar aula Pra vocês Tem uma parte Que a gente pode Inserir vídeos Daí eu fiz uma Procurei bem legal Sobre uma animação Sobre o vírus Que é de Dar cinco minutinhos Daí no final da aula Eu vou colocar Essa animação Pra vocês Vai ficar na minha tela Daí todos vão ver Essa animação E é legal Porque daí depois Quando a gente Aprender outras coisas Sobre o solo E tudo mais Que a gente vai aprender E sobre os animais A gente Eu vou colocar também Uma animação Ou colocar alguma coisa Na minha tela E vocês vão poder copiar Não vou precisar Escrever ali no quadro Nada Vai estar na minha tela Do computador Até os outros professores Também podem utilizar Esse método Que é bem legal Tá Então Suelen Ele fez o folder Não Tá Então assim Eu quero que vocês Mandem foto Mesmo aqueles Que já me mostraram A maquete Tirem uma foto E me mandem Por meu ato Todos têm o meu ato Né? Sim Sim Então todos Manda Não manda pelo E-mail Nada Da escola Mande pelo meu ato Que ele é melhor E eu quero fazer Aquele painel Que eu falei pra vocês E me mandem foto Do folder também Separado Uma foto Do Da maquete Tá Já botei ok Eu trabalho Aqui Tá Ô Luiz Me diz uma coisa Luiz Tu fez a maquete? Sim Tem ela aí pra me mostrar? Tô vendo Luiz Olha que lindo Luiz Pegou uma bolinha de isopor? Que bonzinho Tá Muito bonito Luiz E tu tem o teu trabalho aí Com a polícia Acha tudo Ô Luiz Depois pede pra sua mãe Pra ajudar E mandar a foto Da maquete Pra professora Tá Me gostou hein Luiz Mas é tipo Tu vai ter que ligar Teu e-mail Ou telefone Ou telefone Pode ser telefone Que daí você não manda pelo ar Que eu tô usando Esse nome Só pra mandar Pra você mandar trabalho Então assim ó Quem não tem a nota 8451 8451 7333 8451 7333 Esse número É o ar Vocês podem me mandar Porque eu tô utilizando ele Pra mandar trabalho Tá Então meus alunos Estão mandando trabalho Pra esse número 8451 7333 7333 Bota só o nome E a turma É importante Porque às vezes Me mandam Com o telefone Do pai Daí tu vai Bota o nome E a turma Singulado E me manda O que é que tá falando É 8451 7333 É isso aí É isso aí Eu já tenho aqui Ô Maria Tu quer falar alguma coisa Maria Eduarda Eu queria Eu queria Tirar uma foto E me mandar Tô bem bonitinha E tu pegou A bolinha de zaporo Não Eu fiz De argila Ah De argila Isso também Tá Ô Maria O que que tu quer Fala um pouquinho Do teu trabalho Eu vou Falar do sintoma Pra mim Já botar Ok Pode falar O sintoma Vamos ver Se tu vai colocar Sobre a dor De barriga Dor na parte abdominal De repente Não Posso Pode falar Pode falar Sintomas mais Comuns Febre Tosse seca Cansaço Os sintomas mais Comuns Os sintomas menos Comuns são Dores e desconforto Conjuntivite Dor de agüenta Dor de cabeça Perda no Perda de paladar Ou olfato E diarreia E os sintomas mais graves São dificuldade de respirar Dor ou 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 No peito No peito Ah sim Porque é por causa da respiração Se não consegue respirar Tá Perda de falar Então tá É isso aí Maria Eduarda Ô Luiz Felipe Luiz Felipe Tu quer me falar alguma coisa do trabalho? Tu não me falou Bota o teu Fonezinho aí O teu áudio Liga o teu áudio Luiz Isso Eu esqueci de dizer É que é pra falar Como eu fiz ele Ou não? Escolha alguma coisinha Pra te falar do trabalho Pra mim Pra te ler Do trabalho Pra mim Aqui ó Qualquer parte Uma frase Eu fiz ele Com isopor E fósforo Isso aí Eu fiz ele Com isopor E fósforo Não entendi Luiz Ô Sora Eu posso te mostrar O folder? O folder? Pode Tá aí contigo? Eu vou Maria Eduarda Mostra então Maria Eduarda Tá isso Tira a fotinho dele Me manda Me manda Já agora Depois né Oi Oi Eu achei o trabalho No outro computador Hã? Sora O trabalho do Corona Tava no outro computador Ah tá Tá Então depois Vou te mostrar E a Ligiane Aqui Que é a Ligiane Eu não sei Sora Oi Dá pra ler? Pode Pode ler Tá É a Júlia Tá Sora? Tá Os primeiros casos De coronavírus Tiveram origem No mercado De frutos do mar Na cidade De Uana Localizado Na China As primeiras Ocorrências Foram relatadas Na virada Do ano 31 de 12 De 2020 E a Indendência Aumentou Na maneira Espontânea Nas primeiras Semanas Isso É Tu viu Em 2019 Então Então já Para Final de março Foi Que começou A surgir Aqui Porque as pessoas Vierajam Então vão Para outros lugares E quem está contaminado Contamina Daquela cidade E assim por diante Por isso que todo mundo Ficou contaminado Tá gente Então assim Eu vou falar Para vocês Do tema Presencial Mariana Dorm de tarde Ó Eu vou falar Do tema Para vocês Escrevam aí Eu vou falar Mas você sabe Que a nossa aula Está sendo gravada E você sabe Que vocês podem O que eu falar agora Se não quiser escrever Vocês podem Ver depois de novo Não sabem disso? Sabem? Isso Então eu vou falar Quem quiser Eu vou falar Bem posthodamente Como é que eu quero O tema E quem não Quem não conseguir pegar Pode pegar depois Também Na aula Está gravada Que a aula Nossa está gravando Oi Mas eles não Onde é que Vai estar o vídeo? Porque eles não estão Botando onde está o vídeo Onde vai ficar Não está? Eu não estou colocando Para vocês? Não Não que eu Não tenha visto Mas eu não vi Mas eles estão Botando Numa página Do vídeo Onde é que está o Mariana? O só O que está 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 Ele falou Que botaram No YouTube O vídeo É Pode ser No grupo mesmo Pode ser Colocar Também Para você Pode falar isso Então tá Então assim Cada aluno Deverá fazer Uma redação Eu vou explicar Depois Como é que eu quero Essa redação Argumentativa Sobre Coronavírus Para fechar Essa Apera que eu vou fazer Entre parênteses Assunto já pesquisado Fecha parênteses Então vou repetir Cada aluno Deverá fazer Uma redação Argumentativa Sobre coronavírus Abre parênteses Assunto já pesquisado Fecha parênteses De no mínimo Quinze linhas Então assim Eu vou ler para vocês O que é uma redação Argumentativa Quinze linhas Quinze linhas No mínimo Isso é muito grande Também Vinte e cinco No máximo O que é um texto Argumentativo É assim Tem como principais Caterísticas A apresentação De um raciocínio A defesa De um ponto de vista Ou um questionamento De uma determinada Realidade A nossa realidade Agora do vírus O autor O autor utiliza Argumentos Fatos E dados Que servirão Para ajudar A justificar As ideias Que ele irá desenvolver Então vocês vão Utilizar o material Que vocês já tem Sobre o vírus Precisado Mas também Depois Nesse mesmo Nessa mesma redação Vocês vão colocar A opinião de vocês Então está lá A nossa realidade Como é que está sendo Vocês acham Que as pessoas Estão se cuidando Vocês acham Que as pessoas Estão levando a sério Esse vírus Como é que O nosso governador Vocês acham Que ele está Agindo corretamente Mandando fechar Bares Fechar praças Então vocês vão Dar a opinião De vocês sobre isso Então vamos lá Começar Comece a redação Falando Vou falar Sobre o vírus Mundialmente O vírus Que está ocorrendo Em toda a população Do nosso planeta Daí vocês fazem Como é que Pegar alguma coisa Do trabalho Que vocês Para colocar Nessa redação Alguma origem Algum tratamento Alguma prevenção Alguma coisa E depois disso Que vocês pegaram Alguma coisa Do trabalho De vocês E colocaram Nessa redação Vocês vão dar Uma opinião De vocês Questionando Falando realmente O que vocês Acham desse Desse vírus Aqui Como é que A gente está Se cuidando Até pode falar Do bairro De vocês É bom Colocar o relato Do bairro De vocês Como é que O bairro De vocês Onde vocês moram Então vocês Estão se cuidando Realmente disso Minha mãe Instalou um aplicativo Que dá pra ver Quantos tem Eu não sei Entenderam Entenderam Então não é Só uma redação Sobre o vírus É argumentativo Então você Tem que argumentar Falar realmente O que vocês Estão achando Desse vírus Que a população Estou se cuidando E tudo mais Certo? Aquele Entenderam? Então assim A aula vai estar Gravada Eu sei que depois Eles colocam No YouTube Essa aula Eu vou ver Qual é o canal Vocês não estão Sabendo disso O Iago Falou que é a Murtipoa Isso É a Murtipoa Isso Acho que é lá mesmo Então a aula Do dia tal Vai falar Sobre o que a gente Falou E vou ter Essa parte Do tema Que eu falei Pra vocês Certo? Tem a busca Eu não consegui Ver hoje ainda Então na próxima aula No finalzinho da aula Eu vou pegar Esse da Lúcia Eu não falei hoje Pra me mostrar Tá bom Vou ter colocado Uma mensagem Tem gente da turma Que não está entrando Ainda Na aula Mas tudo bem Tá bom A próxima aula A gente vai falar Um pouquinho Sobre a alimentação Dos seres vivos E eu vou dar Uma matéria nova Pra vocês também Na próxima aula Então seja Um caderno Que eu vou falar Um pouquinho Pra vocês Sobre a aula Eu vou dizer O que você está falando Agora Vou falar Aplausosamente E tudo mais E vou dizer Pra vocês copiar Uma coisinha Que eu vou falar Pra vocês Na próxima aula Porque no quadro Não dá pra copiar Do quadro Mas se eu escrever Aqui Você não consegue ver Não dá pra ver? Suelen Não dá pra ver Não dá pra ler Dá pra ver Mas não dá pra ler Não dá pra ler Tá Então tá certo Daí eu vou ver Como é que eu vou fazer Na próxima aula Eu vou falar Pra vocês Eu vou copiar Um pouquinho Tá gente Então assim Eu vou ter que terminar A aula Por que eu vou passar Três minutos Pra poder dar Bem o videozinho Que eu falei pra vocês Da animação A gente vai fazer Na próxima aula É bem legal O videozinho Sobre a animação Do vírus Tá gente Então assim Uma boa semana Pra vocês A nossa aula A gente vai falar Um pouquinho Sobre os animais Heterótipos É uma aula nova É uma aula Que a gente A gente já viu Um pouquinho dela Que foi aquele trabalho Que vocês fizeram Sobre alimentação O título de alimentação Sabe Alcoóptico Heterótipos E também A gente vai falar Um pouquinho Sobre a parte nova Da nossa aula Tá De uma matéria nova Conteiro novo Certo? Então tá Beijinho Tchau 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 Amo vocês De coração Também Tchau 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 Tchau